Qualquer atividade, qualquer ação humana é dependente diretamente da relação da qualidade ambiental. Não existe atividade em ambiente natural que tenha zero impacto. Às vezes a questão ambiental não se sobrepõe à questão social. E como conciliar os dois? É muito difícil a gente desenvolver ações de sustentabilidade se a gente não resolve esse primeiro problema. Distribuição de renda, saneamento e educação.